Aê, sinta foda, hein? Nós vamos de braba Aê, vamos de braba, vamos de braba Moleque é brabo mesmo, é o DJ Pernambuco, tá ligado? Aê, essa ataca é a melhor, hein? Bota no teu podcast aí Moleque é brabo mesmo, bota no teu site o mixado, tá ligado? Aê, essa ataca é a melhor, hein? Pode falar o que quiser O brabo tem nome É o DJ Pernambuco, tá ligado? Aê, esse mini é smacking We speak some specks, hein? Os gangsters de verdade estão na cidade Ah, moleque Aê, aquele pique mesmo, blada, hein? Joga, joga com vontade Joga, joga Aê Aê, esse é foda, esse é foda, hein? Onde tem Pernambuco, tá ligado? Calouro, mano Flávia, chota, piscando No baile do Pernambuco A putaria tá rolando Vem! Calouro, mano Flávia, chota, piscando No baile do Pernambuco A putaria tá rolando Vai, caralho! A louro, mano Flávia, as mulher dançando No baile do Pernambuco A putaria tá rolando Olha como é que ela desce Desce, xereca Sobe, xereca Desce, xereca Sobe, xereca Ela desce, xereca Sobe, xereca Ela desce, xereca Sobe, xereca Desce, xereca Sobe, xereca Desce, xereca Sobe, xereca Vai, caralho! Desce, você tá suadinha Sobe, você tá molhadinha Desce, você tá molhadinha Sobe por cento a sua adinha 10% Sobe por cento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Pode falar o que quiser O brabo tem nome É o DJ perna a boca, tá ligado? Aê! Esminha smack em We speak some specks Os gangsters de verdade estão na cidade Ah, mulher! Aê! Aquele pique bem ambulado, hein? Joga! Joga com vontade Joga! Aê! Joga! 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 A loura humano, a área chota piscando no baile do Pernambuco a putaria tá rolando Vem! A loura humano, a área chota piscando no baile do Pernambuco a putaria tá rolando Vai caralho! A loura humano, vai com a mulher dançando no baile do Pernambuco a putaria tá rolando Olha como é que ela desce, desce xereca, sobe xereca, desce xereca Sobe xereca, desce xereca, desce xereca, sobe xereca, desce xereca, sobe xereca Vai caralho! Desce o buceto a suadinha, sobe buceta molhadinha Desce o buceta molhadinha, sobe buceta suadinha Desce por cento, sobre por cento